Em Pouso Alegre existem 16 câmeras de monitoramento do programa Olho Vivo, espalhadas estrategicamente pela cidade. Porém, os equipamentos não funcionam. Durante o ataque à agência da Caixa na última segunda-feira, os criminosos atiraram contra esta câmera aqui, mas o equipamento já não funcionava. De acordo com a polícia militar, uma ou outra imagem até chega na central de monitoramento, mas não de forma contínua. Pelo menos seis câmeras, como essa, estão em ruas e avenidas próximas de onde a quadrilha agiu. Para a PM, se as imagens estivessem chegando na central, teria sido possível acompanhar o deslocamento do comboio em direção à agência atacada. Então seria possível identificar esse deslocamento, antecipá-lo, muito provavelmente, e isso auxiliaria também, evidentemente, no rastreamento e nas atividades de cerca e bloqueio posteriores ao ataque, né? Porque nós teríamos de imediato a rota de fuga traçada ou utilizada pelos autores, coisa que nós não tivemos naquele momento, em razão da indisponibilidade de imagens imediatas ou de informações imediatas para construir uma atividade de rastreamento e de cerca e bloqueio eficiente. As imagens dos bandidos nas ruas da cidade foram registradas por moradores e por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais. Essas aqui são de um posto de combustíveis. Criminosos armados com fuzis entram na loja de conveniência e rendem os funcionários do posto. Do lado de fora, um grupo de pessoas é feito refém e colocado nesta rotatória. Os criminosos explodiram os cofres e fugiram sem serem vistos pelas câmeras do olho vivo. O capitão da PM explica que os equipamentos necessitam de manutenção para voltar a funcionar. As câmeras foram instaladas na cidade em 2014 pelo governo do estado, em parceria com o município. No qual o estado ingressou com os equipamentos no início, a instalação das câmeras, cabeamento, central de monitoramento. E o município de Pozo Alegre ingressou nesse convênio com a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que estavam sendo instalados e também com a disponibilização de servidores civis para o monitoramento das imagens. A gente precisa de uma nova licitação e da contratação de uma empresa para fazer a manutenção corretiva e preventiva desses equipamentos. A prefeitura de Pozo Alegre informou através de nota que está em andamento um processo licitatório para contratar uma empresa que fará a manutenção das câmeras de monitoramento do programa Olho Vivo.